Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, bem-vindos a mais um vídeo para o canal. E aqui eu estou na loja de produtos do Japão. Gente, eu estou com a minha amiga, a Dilma. Fala oi, Dilma, tudo bem? Oi, oi. E nós estamos aqui procurando hoje produtos para fazer o vídeo para vocês de produtos japoneses, de comida japonesa. Vamos ver o que vai dar esse rolo todo aí. Quem vai comer sou eu, né? Logo, eu que nem gosto de comida japonesa, mas bora lá. Vamos ver no que dá. Gente, eu cheguei em uma conclusão. Que comida de japonês é o que, amiga? Caríssimo. Super mega caro. Macarrão de arroz por apenas R$37,00. Só? Vocês ainda reclamam do Camil? Do arroz brasileiro? Eu perguntei, ela perguntou. Não, eu perguntei, o que é isso, amiga? Ela falou, não sei, amiga. Custa R$25,00 um miojo. Isso aqui pode ser um miojo tradicional do Japão. Quanto custa? Que custa apenas R$17,70. Vamos para o Nissinio hoje, que custa R$2,20. Viva o Brasil! Pessoal, eu peguei aqui um doce de feijão. O rapaz me informou ali que é um doce de feijão. E o feijão é esse aqui, ó. O feijão deles é esse aqui. Aí você pergunta, é um feijão doce? Não, não é um feijão doce. Porém, eles usam esse feijão para fazer esse doce. Vamos experimentar. Então, pessoal, chegamos em casa, depois da compra de comida japonesa. E a minha cobaia de hoje vai ser ela. Como sempre, né? Pois é. Dizem que isso aqui é doce de feijão. Eu acho que isso é uma batata de barbecue. Horrível também, deve ser horrível. O poque, que eu achei que era de banana, por ser amarelo. E agora eu fui ler é de manga, que eu odeio manga. Isso aqui eu acho que ela vai gostar. Como é que é o nome disso? Gente, eu acho que é alga seca. Não sei, parece pela foto, né? A gente vai descobrir. Parece que é alga seca. Enfim. Isso aqui é como se fosse um miojo daquele negócio transparente. Como é que é o nome? Que eu nem entendo. Um miojo transparente. Parece que é nesse horroroso. Mas vamos lá. Esse aqui a gente vai deixar por último, porque tem água. Então a gente come isso que não precisa de água primeiro. Bom, e tem esse doce também. Que diz que é de chocolate. É marshmallow. Também de chocolate. E isso daqui que é de soja. Que eu também não tô nem um pouco afim. Acho que ela adora, mas vamos ver. Eu não. Vamos começar com o que? Cu de feijão. Ah, o pior? Pega ele, eu quero ir com o seu. Cruzes. Eu logo... Mano. Eu não queria comer isso aqui. Isso aqui tá com uma cara horrível. Gente, tem cara de pão. Pão de leite. Mas só de saber que tem feijão aqui, eu já não desalimito. Já, já. Vocês viram lá o vídeo, né? Que eu fiz. Mostrando. Mas enfim. Você vai comer primeiro, porque você é a convidada do meu canal. Gente, tem cheiro de pão de leite. O meu cheiro de... Ah, que amor. Eu não gosto de ver de pão de leite. Deixa eu ver. É, cara. Mostra. Você tem um negócio preto dentro. Você tem que comer o recheio. Não parece de feijão, parece que é de chocolate. Opa, então tá um pedaço. O outro que é um pedaço. É doce. Mas não sei. Eu comeria de novo. É bom. Eu gostei. Primeiro é o cheiro, né? Porque... É. Não tem cheiro de nada. E parece um pão. É bom. É doce. Pra mim parece uma goiabada. Uma bananada. O chocolate que não tem é nada. Mas vamos lá, né? Ai, por horror. Eu dei experimentar essas coisas exóticas. Já falei que eu amo o Brasil? Ai. Ai, não é bom não. Ah, não é bom não, né? De zero a dez. Oito. Oito? Eu dou um. Ai, ela é no jeito mesmo. Eu dou oito. Eu gostei. Isso tá parecendo uma alga. Tipo salgadinho de algas. Pelo menos foi o que o rapaz me falou. Vamos lá. Acho que ela vai gostar. Ela gosta de comer japonês. Ai, meu Deus. Que coisa horrorosa. Deixa eu ver. Quer provar primeiro. Nossa senhora. É verde. Ai. É assim? Ai, que horrível. Senti igual de peixe. Que horror. Ai, que gosto de peixe. Não tem gosto de peixe. Tem gosto de peixe. Não tem gosto de peixe. Não pode ter me gospe. Tem gosto de peixe. Vocês não estão entendendo. Tem gosto de salmão grelhado. E tem... Falaram que tem castanha aqui no meio. É muito gostosa. Não é não. Tem gosto de peixe. Tem gosto de peixe. Nota dez. Zero. Eu dou nota zero. Não gostei. Não gostei. Eu adorei. Você gostou mesmo? Uhum. Esse eu acho que eu vou com a cara. E é de japonês, tá gente? Agora você prova. Ai, nada que eu... Parece aqueles salgadinhos de camarão. Tem gosto de tomate. É. Óbvio, né? É de tomate. Esse eu gostei. Esse eu dou dez. Dou cinco pra esse. Cinco? Não é diferente, gente. Eu queria coisa diferente. Não é ruim, ó? Não é ruim. Gostei. Então esse é meu. Nossa, gostoso mesmo. O próximo que vai ser esse aqui agora. É, esse negócio de doce salgado. Doce salgado dá. E vai ser essa batata aqui de barbecue. Eu acho que vai ser a mesma coisa. Eu acho que sim, a batata. Mas enfim. A gente já tá... Ai, chama no Hugo. Ela tem muito cheiro forte de barbecue. Vou falar pra vocês, viu? Eu falava ir embora do Brasil, mas pensando bem, acho que o Niamidato tá aí no Japão, não. Passaria fome. Eu gostei, gente. E o preço? E o preço disso? Gostei pra vocês, né? Muito boa. Eu gostei. Foi horrível. Ah, já tô ficando já com mal. Nossa, 10. De barbecue. Cheira bem forte. Ó. Gostou? Já dá 10? 10. Ah, sim, é bom 10. Essa é boa. Essa é boa. Entendi. Lembra salgadinho brasileiro. É, lembra um pouco Doritos, né? Isso aqui parece, eu não sei se vocês já viram, aquele salgadinho que você compra assim. Deixa eu mostrar. Não sei se vocês já viram, né? Que vocês compram assim, joga no óleo e vira uma pururuca. Será que não é isso, não? Não. Alguém já viu aí? Eu já. Eu. É um desse branquinho que você joga no óleo e vira pururuca. Tá parecendo muito com isso. Não fala sua opinião aí. Espera. Gente, é aquilo que eu comendo isopor. Não tem gosto. Não tem cheiro, não tem cor. Tem nada. É nada. Quando você tá falando, você não tá fazendo nada. É óstea de igreja, não tem gosto de nada. Não tem gosto de nada. É doce feijão também, só que é meio assado. Enfim. Eu acho que é igual. Yarma, yaki, manju, aduque. Ai, meu Deus. É o nome dele, yaki, manju, aduque. Isso aí, come isso aí. E vamos ver o que vai dar. Esse não tem cheiro de pão, gente. Ai. Minha alma, minha alma até compadece. Se ela sai, sai voando. Ai, que horror. Tem que passar por isso? É o mesmo gosto. Ah, eu preciso provar isso? É igual. Ah, que horror, é igual. É, eu também vi que é igual. Não quer não. Pula, obrigada. Ah, não, eu vou ter que experimentar? Poxa, achei que você ia guardar ali. Eu ia igual, gente. É sério que eu vou ter que comer? Eu achei que você ia guardar ali pra mim não provar. Bem pequenininho, que é horrível. Esse negócio de doce de feijão é uma coisa horrorosa. Não gosto de nada. Não, não gostei. Tá. Vamos ver esse marshmallow, que eu tô curiosa. E pro... Se eu tiver que experimentar esse marshmallow aqui agora, ele, pelo jeito que parece que tem chocolate, é leite de sódio, chocolate e milho. E ele suja essa teta, ele tem pó, ele tem tipo um polvilhinho, gente. Ele solta pó. Vai. Meus três e já. Hum. Hum. É bom? Eu gostei, gente. Não, tá mais gostosinho. É bom? Gostosinho. É muito provável. Vamos, mano. Agora vamos pro de coranga. Eu também tô muito ansiosa porque eu gosto muito. Nossa, meu estômago já tá assim uma confusão. Tudo que eu gosto, minha mãe não gosta. Olha, tchau, tchau. Vocês podem perceber. Não, ela ainda quer fazer um vídeo agora, galera, com... Próximo vídeo vai ser a gente no rodízio de japa, hein? Ela vai comer coisas boas, coisas verdadeiras. Alguém avisa a ela que eu não como comidas japonês? Nada. E quando eu ia no japa com ela, eu pedi a porção de batata frita. Gente, tem muito cheiro de manga. Cara. Mãe, olha isso aqui. Adorei. Cheira. Ele é gostoso. Porém, de manga estragou pra mim. Pra mim foi maravilhoso. Ele tem gosto de mousse e de manga. Ele é gostoso. Só poderia ser tido de outro sabor. Que nota? Dez. Dez também. Pra mim só não gostei porque é de manga, só. Meu preferido até agora. Bom, a gente vai preparar agora os dois miojos. Que a gente fala miojo, né? Eu comei e a gente já volta. E já já a gente volta. A gente vai lá fazer esses aqui e a gente já volta. Na verdade é um yakisoba e um miojo. A gente já volta. Voltamos. Temos mais uma companheirinha aqui. A Malu. Né, Malu? Às vezes você não pode comer. Bom, pessoal. A gente já fez o miojo, né? Aqui não vai dar pra me mostrar. Senão o líquido vai cair. Já fez o miojo. E o yakisoba. E vamos lá pra vocês. É bem amarelo, ó. Ah, que lindo! A situação tá difícil. Esse aí é do quê? Não sei. Viradinho. Gente, esse aqui tá com cara de miojo mesmo. Normal. Tá com gosto do miojo. Porém, ele é 10 vezes mais caro. Tá meio duro, né? Que minha mãe não sabe fazer miojo. Ele é 10 vezes mais caro que esse miojo aqui do Brasil. Mas é o mesmo gosto. Não mudou nada. Igual. Nada, né? Gente, esse aqui tá por cheiro de peixe. Eu não sei se eu tô gostando. Eu não gosto assim, sabe? Mostra lá. Chega mais perto lá da câmera. Eu não sei se isso é peixe, se é sardinha. Chega lá perto pra ver. É que o cheiro é muito ruim. Não dá pra ver. Vai cair tudo ali. Vai cair tudo. Ah, ela já fez a lambança toda aí. Ai, gente, eu não tô nem o cocafim de comer esse. Esse é o yakisoba. Ai, tem cheiro de peixe, gente. É horrível. Putz, 17 reais um negócio desse. Quem é o doido? Ai, tipo... Gente, tem muito gosto de peixe. Não dá pra embolir isso aqui. É muito ruim. Ai, só que souber que agora sou eu. Eu não tenho frescura com comida, mas esse aqui tá impossível de comer. Nossa. Nossa. Horrível. Macarrão é péssimo. Tem gosto de peixe. Esse miojo aqui é bom porque tem gosto de galinha. É, esse aqui tá provado. Esse aqui não. Então é isso, galera. O vídeo de hoje foi esse. É... Peço pra vocês se inscreverem no canal. Não esquecem de se inscrever. De ativar o sininho pra poder aparecer pra vocês as notificações. E antes dela finalizar, vocês não podem esquecer que eu vou levar ela no rodízio de japa e ela vai comer peixe cru. Vai vir ainda no canal. Enfim. No temos, né? Então se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixe seus comentários. Dá um like pra gente. E um beijo pra vocês. E um beijo pra vocês.